Olá! Eu sou o Felipe Neto. Sejam muito bem-vindos e já vai se inscrevendo. Já vem! Já vem! Já vem com a fiel! A fiel! Não sei o que eu tô fazendo. Nenhuma ideia do que eu tô fazendo. Eu achei que eu ia começar um rap, mas aí eu lembrei que eu não sei rimar. E aí, no meio, eu comecei a me sentir muito constrangido. E agora eu tô aqui. Perdido. Sem saber como continuar esse vídeo. Só se inscreve. Bruno, faz um rap pra pessoa se inscrever. Se inscreve no canal porque estamos chegando em 30 milhões e você será mais normal do que o cabelo do Felipe que tá essa cor de animal. Ok. Eu gosto do Bruno justamente por isso. Ele faz eu me sentir melhor, de fato. É tipo, eu tô mal. Eu tô me sentindo sem graça. Bruno, fala alguma coisa. Eu não sou tão ruim. Sério, se inscreve aqui embaixo. É só clicar em inscrever-se. 30 milhões de inscritos. O cabelo vai voltar pro preto. A gente já tá chegando a 27 milhões. Então é só se inscrever e deixar seu like. Porque hoje a gente vai ver o que acontece em algumas conversas de WhatsApp. Não só WhatsApp. SMS também. Pessoas que não sabem usar emoji. O que que tá acontecendo com os pais? Na boa. O que que tá acontecendo com os pais do Brasil? Qual que é a dificuldade de entender que isso não é um choro? Alguém chora assim. Alguém chora assim. Alguém uma vez na vida chorou assim. Eu não acredito, cara. Eu tô muito triste. Eu sou sadomasoquista também. Que isso, Bruno? Meu Deus do céu. Ninguém chora assim. Isso não é um choro. Isso é uma gargalhada. Porém, a gente vai ver aqui que, pra muitos pais e mães e avós, isso não é uma gargalhada. Isso é, de fato, um emoji triste. Como aconteceu nessa conversa. A Cida morreu. Tô chorando aqui. Como é que você lê um troço desse, mano? Porque eu tô vendo, ela dá a notícia assim... É realmente muito triste você dar a notícia de morte pra tua família. Gargalhando. Gargalhando. Essa Cida devia ser uma escrota. É a única justificativa, Bruno. Essa Cida era aquela tia chata que vai no Natal e pergunta pro sobrinho tudo se já arrumou namorada. Só pode ser isso. Realmente trágico o mau uso do emoji. Tem muita gente que não sabe usar emoji até hoje. Até hoje não entendeu como que se usa emoji. O Bruno, por exemplo. Bruno, tem algum emoji que você usa errado na tua vida? Macaquinho. Você usa emoji de macaquinho? Não, não uso emoji de macaquinho. É porque assim, cara... Você tem todo o direito de ter a sexualidade que você quiser na sua vida. Mas se você usar emoji de macaquinho, automaticamente é mais gay do que beijar um cara. De fato, é sério. Se você... Aquele emoji tapando os olhinhos, tá ligado? Aquele emoji tipo... Isso é mais homossexual do que você pegar um cara na balada. Mas tem um emoji que todo mundo usa errado. Todo mundo. Todo mundo. É esse emoji aqui. Eu já falei isso umas duas vezes aqui no canal. Isso não é uma mão rezando. Isso é um high five. Eu já falei isso antes. Toda vez que vocês usam esse emoji fingindo que é uma oração, vocês estão desvirtuando tudo. Porque eles mandam normalmente assim. Olha, eu queria pedir pra todo mundo se unir porque o Claudinho tá com câncer. E manda esse emoji. High five! Literalmente, você acabou de falar isso aqui. Galera, eu quero pedir pra todo mundo se unir porque o Claudinho tá com câncer! Foi isso que você acabou de fazer. Isso é um high five. São pessoas fazendo... Enfim. Hoje, cinco anos que você foi alegrar o céu, Maria Helena. Minha irmã de coração, quanta falta você faz. Saudades eternas. Caraca, mano. Parece um psicopata. Parece... Se minha mãe posta isso, o que eu faço? Eu interno minha mãe? Como é que ela me posta um texto desse com uns bonequinhos gargalhando, velho? Como é que a pessoa vê isso e acha que é choro? Quem é que chora com essa cara? Cristo Redentor! Mais um. Já tô cansada de dizer pra minha mãe e pras minhas tias que esse emoji é uma carinha safada e não triste. Aí elas mandam, fulano tá doente. E eu fico, meu Deus, que errado. Olha, eu entendo o sofrimento dessa moça. Eu entendo o sofrimento. Essa carinha realmente é a carinha safada do WhatsApp. É aquela carinha que você manda quando tá paquerando, tá flertando. Entendeu? Quando você quer um nude. Que você manda... Você manda essa carinha. E aí a pessoa vai, tua mãe, e manda isso pro... O Claudio tá com câncer. Aprendam a usar emoji, vocês estão traumatizando os filhos de vocês. As crianças, adolescentes estão desesperados. Tá parecendo que você tem tara pelo Claudinho com doença. Por favor, vamos controlar esse emoji. Próximo da lista. Ok, esse emoji significa bufando de raivinha. Serve, por exemplo, pra quando você tá numa situação de ciúme. Que você quer ser fofo e ciumento ao mesmo tempo. E aí você manda esse... É tipo isso, entendeu? É um chamego, um charme. Mas com um pouquinho de verdade. É isso. Aí a mãe mandou. Mamãe, o que aconteceu? Estou com o nariz congestionado. Usa naridrim, filha! Fala outro aí, pra não parar de ser que é propaganda na Sorine. Do rinossouro. É... Aquele negócio nojento que faz assim e fica saindo água na outra narina. Seringa. Que? Pega a seringa com água, taca, sei lá. Caraca, o Bruno é cheio das manhas pra lavar nariz, né, cara? Eu nunca fiz essas paradas, cara. Eu não uso esses remédios não, hein. Aliás, fica a recomendação aqui. Esses remédios aí são proibidos em vários lugares do mundo, hein. Esses Sorine, Naridrim... Esses negócios são proibidos em vários lugares do mundo. Isso é sério. Isso é um aviso importante, porque esse negócio vicia. Então assim, vários médicos, se você perguntar aí, eles vão falar, não use. Isso vicia. Tem muita gente que usa, tem rinite. Vicia pra vida. E o negócio assim, tem alguns remédios, não tô falando que seja isso que eu falei, não. Tem alguns que causam até problema cardíaco. Então fiquem atentos com esses remédios de nariz. Por favor, se você puder se livrar de remédio de nariz, se livra, mano. Usa soro. Eu tenho que operar o nariz. Muito grande, né? É de... Ha, ha. É desvio de septo nasal. Desvio de septo nasal. Isso é uma desculpa que muita blogueirinha usa pra fazer rinoplastia. Eu realmente tenho, bobão. Eu acredito, cara. Você não é blogueirinha, eu acredito. Mas tem muita blogueirinha que fala... Gente, fiz um desvio de septo aqui, básico. Ela volta com outro nariz. Parece que ela tirou o nariz, pegou o nariz da Nicole Kidman, botou... Ai, gente, um desvio de septo horrível que eu tava aqui com a carninha. Aí... Tem três centímetros a menos, né? Que carninha era essa que você tinha no nariz, querida? Ai, pai. Vamos pro próximo. A acidez tá grande nesse vídeo. Eita. A Camila Cabello... É cabêjo, né? É cabêjo? É porque não é cabelo, né? O dois L's em castellano, eu acho que vira J. Nossa, eu sempre falei errado. Camila Cabello. Mas eu acho que... eu acho que não é cabelo. Mas enfim, a Camila Cabello... Ela foi postar uma homenagem pra Argentina. E ela botou lá, ó, a bandeira da Argentina e tal, e botou... Só que aí botou a bandeira da Guatemala. Mas se a gente gosta tanto da Camila também, que acho que ninguém ficou ofendido, né? Acho que até o povo da Argentina falou... Dane-se, agora a gente usa a bandeira da Guatemala! Viva a Argentina com a bandeira da Guatemala! Olha que bonitinha, eles tão se beijando. É, o sol e a lua. É porque não dá pra não gostar da Camila, né? É difícil você não, tipo, falar... Ah, eu odeio essa mulher. Por quê, irmão? Como é que você odeia alguém que faz música legal e não faz mal a ninguém? Ah, mas isso daí... Tem gente que odeia por tudo, né, Bruno? É isso aí. Próximo! Mãe, vamos fazer compras! Esse emoji é muito bom, é o que eu mais uso. Porque eu falo muito com o Bruno. E o emoji do Face Palme, o nome disso é Face Palme. Que significa, basicamente, um tapa na própria cara. Se alguém fala uma idiotice, você faz... Se não, não faça isso com aliança, acabei de me machucar. Por isso que a gente usa emoji, tronco. Nossa! Acho que eu vou precisar de um desvio de septo. Ai! Nossa, que dor, mano. Pegou em cheio. Bota o replay, vê se ficou... Toque! Pegou bem no osso. Toque! Enfim, ela falou lá. Mãe, vamos fazer compras. A mãe mandou o Face Palme. O que aconteceu? Estou com dor de cabeça, vamos outra hora. Isso não é emoji de enxaqueca, tia! Por que que pai e mãe olha emoji e tenta... Consegue ter uma interpretação completamente diferente do que todos os outros jovens interpretam? Parece que é um dom que pai e mãe tem de interpretar diferente, coisa que o jovem entende. Mas é, não é enxaqueca, isso aqui é um Face Palme, tá? Significa que sua filha te chamou pra fazer compras e você falou pra ela... Que ideia idiota! E por último de emoji, nós temos esse aqui. Um coração e um cabrito. O que que é cabrito? Eu não sei se é cabrito, se é cabra, se é ovelha, se é bode, eu nunca sei. Você sabe a diferença de cabrito pra bode? Eu sei que um faz... E o outro? É, pois é, não tem diferença, mano! Os três fazem, a ovelha faz... É, todas elas, todos esses bichos são iguais, cara. A gente é que come uns, usa a lã do outro, a gente é que varia. Ovelha é... Lã. Lã. Algodão. Algodãozinho. Não é algodão, é lã. É lãzinho. Algodão é planta. Ovelha é lã. Ovelha é feupudinha. Isso. Cabrito... Não, cabrito é... A gente come carne. Cabrito é o feminino do bode. Que tem a barba do capeta. O Deus, cabrito é feminino, cabrito é feminino agora. O cabrito é o feminino do bode. O cabrito é o feminino. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, Bruno. O quê? Percou a mão certa? É, eu fiz dessa vez pra não me agredir. Enfim, mandou isso aqui. Mamãe, o que significa isso? Te amo. Um coração e um cabrito. Ela tá chamando a filha de cabrita? Um cabritinha. Minha cabritinha. Nossa senhora. Isso, dependendo da fazenda, pode ser pornográfico. Tem que tomar cuidado com os elogios que você usa, mano, pras pessoas. É sério, ué. Nosso presidente eleito já falou que onde ele cresceu lá tinha gente que fazia coisa com galinha, era normal. Não tô inventando, não. Palavras dele. Não é nenhuma invenção, não. O Alex conhece isso bem. Alex, conhece bem? Lá em Magé usa muito? Magé não. Vila Kennedy. Vila Kennedy. Vila Kennedy. Vila Kennedy é pior do que Magé? É pior. Meu Deus, entendi. Tá certo. É o Magé com armas. É o Iraque. Ai, meu Deus. Então é isso, galera. Quero ver vocês todos inscritos aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, é só clicar no botão. Deixa seu like. E não esquece, a pré-venda dos quadros está acabando. Dia 10 acaba a pré-venda. E aí os quadros vão ficar mais caros. Então, pra você garantir o seu, na pré-venda é só entrar no link que tá no topo da descrição. E selecionar os três, ou um, ou dois. Você que decide. Mas se você escolher os três na pré-venda, o amarelo vai chegar na sua casa autografado. O link tá aqui no topo da descrição, tá bom? Um beijo bem grande. Se inscreve, deixa o like e vai ver outro vídeo. Tchá, 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 tchá. Hey! Tchá, 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 tchá. Hey! A gente brincou aqui com a Argentina, mas eu tô recebendo vários uruguaios que gostam do canal, cara. Beijo pro Uruguai!